Rio Carnaval Rio Carnaval, venho te adorar Rio Carnaval, venho te abraçar Rio Carnaval, venho te adorar Tu és rio da chique e da bacana Das praias de Copacabana O teu nome no mundo tem fama É por isso que a gente te ama Rio Carnaval, venho te abraçar Rio Carnaval, venho te adorar Rio Carnaval, venho te abraçar Rio Carnaval, venho te abraçar Rio Carnaval, venho te adorar Tu és rio da chique e da bacana Das praias de Copacabana O teu nome no mundo tem fama É por isso que a gente te ama Rio Carnaval, venho te abraçar Rio Carnaval, venho te adorar Rio Carnaval, venho te abraçar Rio Carnaval, venho te abraçar Rio Carnaval, venho te abraçar Rio Carnaval, venho te adorar